Eu fiz uma viagem, pela primeira vez na minha vida eu peguei férias. Um. Fiz uma viagem, tava na Zoropa. Chupa! Paraíba. Fiz raiva na Zoropa, fui pra Itália, fiquei doce dia na Itália, fiz raiva demais. Alguém aqui já foi pra Europa, já não? Só eu. Ah, você? Foi pra onde, nego? Portugal. Portugal, hein? Foi isso que eu ia lá de bom? Passear. Passear, não comeu ninguém? Tá errado isso aí, mano. Porra, eu tô na Zoropa, eu já gritei, eu falei, vou passar doença aqui. Que se foda. Não, fui pra Zoropa pra tocar o terror, mano. Passava o pau na maçaneta da porta. E é bom demais, mano, é bom demais. Porque daí, na Itália, ninguém fala português, e daí dá pra você xingar as pessoas em português. A pessoa ia falar, e eu falava, meus ovos! Chupa a minha bolinha. É legal pra caralho, porque ninguém entende o que você tá falando, bicho, é bom pra caralho. E aí, gera, assim, uma confusão, porque você, você, a pessoa não sabe o que você tá falando, e você tenta aliviar, e vira confusão. Eu cheguei num hotel, pra fazer o check-in no hotel, aí eu conversando com a mulher, aí eu falei, eu tenho uma reserva, a mulher. Não compreendo. E ela, ela é espanhola, eu falei, só um poquito. Ela, não compreendem, eu, meus ovos! Que engraçado, eles não sabem o que que é! Ela, não, meus ovos! E a mulher, mas como, mas como? Eu como, eu como! Se você deixar, eu como! E aí, é muito doido, porque, lá, eu vou ficar, o tchau, eles falam tchau, é o oi. Tipo, eu entrei a mulher, tchau! Eu falei, acabei de chegar! Aí, você tenta aliviar ali, a mulher que fez meu check-in, daí eu, obrigado. Eu falei, obrigado. Ela, thank you! Aí eu, graças! Ela, de nada! Eu falei, tu é brasileira? Ela falou, não, 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 Osasco! Mas, é legal que tu pode fazer um monte de coisa, pode fazer um monte de coisa, porque ninguém tá nem aí pra você, mano. E você bota, eu aprontei muito, velho. Eu aprontei pra caralho. Por exemplo, ponto turístico. Vamos visitar os pontos turísticos. É uma merda. Veneza. Todo mundo acha que é Veneza, ai, como é bonito, é Veneza, passear naquele barquinho, sabe, os casal vão, e entrar naquele barquinho, no Rio Poder. Aí foi a minha mulher, eu falei, quanto é pra andar num barquinho? Daí, o cabra, cento e vinte, e eu, cento e vinte! É seiscentos reais! A mulher, vamos, é romântico. Eu falei, não! Vamos pra São Paulo, quando alagar, lá, nós anda! Pega um colchão, fica na Tietê, isso pra alagar, e a gente vai andando. É umas coisas, bicho, que é muito caro. E eu fui enrolado lá, me enganaram, os caras me passaram a perna na Itália. Você acredita? Passaram a perna num brasileiro, em mim. Eu com cara de tonto, no terminal, pra comprar passagem. Sem saber ler nas maquininhas, porque você tem que ler. E aí, eu não sabia. Aí, chegou uma mulher, de crachá. Da mulher chegou e falou, oh, precisa de ajuda? Aí, eu falei, sim, sim, meus ovos. Aí, ela, quero um ticket, eu falei, sim, Florença, lá, Florença. Aí, foi lá na maquininha, aí, quer trem? Aí, o trem, aí, comprou a passagem. Aí, me deu. Gente boníssima, mulher. Aí, me deu as passagens. Eu peguei a passagem, quando eu fui pra entrar na catraca, ela, oh, oh, quero um regalo. Quer dinheiro, mas, regalo, me dá um regalo. Eu falei, filha da puta, quer dinheiro? Aí, eu tirei cinco euros com a dor no coração. Cinco euros é trinta reais. Aí, eu deito, oh. Ela falou, não, não, muito pouco. Falei, muito pouco? Tem gente que chupa uma pica, minha senhora, por trinta reais. Muito pouco aonde, caralho? Aí, ela falou, não, não, muito pouco. Falei, dá aqui os cinco euros. Aí, eu coloquei dez pilas na mão dela. Ela falou, o que é fácil com isso? Eu falei, igual a gente do Brasil. Nada! Tem as coisas que errei, também, você fica maluco, velho. E aí, eu fui ver que a mulher, nem tinha crachá. Ela tava com crachada nesse clé. E a bicha me enrolou, velho. E é muito doido, porque eu comecei a xingar o povo na rua. Isso é legal. Isso aconteceu, eu juro pra vocês. E aí, não façam isso. Porque você acaba se fodendo. Eu fui entrar numa igreja lá, que era a igreja do... São Cosme e Damião. E ia ter um casamento, a igreja tudo iluminada assim. Daí, eu entrei na igreja, tirei umas fotos. E tinha uma mulher com vestidão preto, convidada do casamento, vestido preto. E o marido dela tirando foto dela. Pá! E ela toda... Pô, e eu tinha que xingar, mano. Eu passei, eu falei, ó, pra mim, eu falei, isso aí, ó. Deve ser quenga. Minha mulher, qual é isso aí? Eu falei, deve ser a rapariga do noivo. Porque pra vir de preto no casamento, só ser no quenga mesmo. Cara, a mulher olhou pra mim e falou, por quê? Não pode vestir preto? Ela olhou pra mim e eu falei, não, eu compreendo. Ela falou, você é brasileira? Eu falei, não, não, Osasco. Agora, você quer ver merda? É tu viajar com tua mulher, só tu e tua mulher. Pra um país onde você não sabe falar porra nenhuma. E aí, tu brigar com tua mulher. Aí, fodeu, pai. Porque você não tem com quem conversar mais naquele lugar. Tipo assim, nós homens, a gente é... Todo pessoal fala que a gente é burro, a gente realmente é burro. A gente realmente... Cadê o senhor ver? Você tá casado ou namorando? Casado? Se uma mulher der em cima de você, você saca que a mulher tá dando em cima de tu, não? Sim. Saca um... Hã? Depende. Depende. Por exemplo, se a mulher chegar pra você e falar, ó, eu quero tomar um chá. Aí, não, então. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Fomos tomar um café. Olha que treta. Fomos tomar um café, não sei o quê, não sei o quê. Aí, minha mulher ficou na mesa esperando lá. Daí, eu cheguei lá. Aí, eu falei, eu quero um cappuccino. A mulher, é um cappuccino. A mulher, é um cappuccino. Eu falei, sim, meus ovos. Ela, é brasiliana. Eu falei, sim, sim. Ela, não quer experimentar... Não quer um sacelado? Experimentar um sacelado? Era filipina a mulher. Eu falei, sim, sacelado. Ela falou, sim, é muito gostoso. Eu falei, sim, adoro o sacelado. Aí, tomei, falei, hum, que gostoso, sacelado. Hum, sacelado. Peguei o café da minha mulher, levei tranquilamente, botei na mesa. Ela estava com uma cara de cu. Ela estava com uma cara igual desse velho aqui na frente, assim. Uma cara de cu. Botei o café. Ela falou, ah, então você gosta de chá. Gelado. Eu falei, não, só fui ser simpático. Ela falou, tá bom. Cheguei-me em casa. Ela encheu a geladeira de Mato Leão. Eu falei, o que que é isso? Ela falou, chá gelado. Você não gosta de chá gelado. Ele ia dar a punta. Eu falei, 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 eu falei Obrigado.